E aí galera, beleza? Tô aqui para mais um vídeo, mano. E hoje, outras informações pra vocês, mano. De quando vai lançar o Valorant Mobile e o Hyper Front, beleza? Então, se o mouse já virou de fundo, pode se inscrever no canal. E vi que muita gente tá se inscrevendo no meu canal, cara. Sério, que assiste os vídeos. Então, sério, me ajuda demais, cara. E o meu sonho é pegar 10 mil inscritos. Eu sei que não vai conseguir, mano, esse ano, beleza? Eu sei que vocês conseguem. Sem enrolação, mano. Já deixa o likezão aí e se inscreve, beleza? Tô só postando vídeo foda aí. Eu vou postar mais de vários jogos agora. Quem quiser virar mesmo, vai me ajudar a comprar um iPadzão lá pra melhorar a qualidade. E cara, pra vocês querem saber quando que vai ser lançado, velho. Cara, esse negócio que vai animar vocês, mano. Assim, velho. É, eu meio que vou responder um cara no Discord lá. E sim, a beta, o jogo já tá feito, tá ligado? Praticamente feito a beta, tá ligado? Então, quando que pode ser lançado? Ah, e quando sair oficial, vai sair pra iOS também, beleza? Pra iOS, vai sim, vai ter pra iOS, cara. É, só os iPads ou os iPhones dando palma a gente aí, mas... Pessoal, deixa o likezão e se inscreve no canal, hein? Ativa esse bagulho aí, mano. E ativa o sino também, ó. Vai ser lançado, cara. Talvez esse mês ainda. Ou então mês que vem. Eu tenho certeza, cara. Ou esse mês ou mês que vem vai ser lançado. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu ainda tô postando nesse mês, cara. Por que que eu tô postando nesse mês? Porque eles postaram lá que a beta já tá pronta. A beta não, o jogo já está pronto, tá ligado? Então, eu tenho certeza que eles vão ensinar alguns personagens e tal. Então, o jogo já tá completasso pra nós aí, mano. Então, isso é louco, velho. Espero que o jogo esteja muito bom nessa oficial, cara. Mais otimizado e tal. Então, é isso, cara. Valeuzão aí. O jogo, cara, vai adicionar acho que mais cinco personagens, tá ligado? Eu já fui postando um vídeo pra lá em alguns deles. Vai ter um que sempre aparece no começo lá do jogo, tá ligado? Que eu não falei sobre ele ainda, mas... Quando sair aí eu vou mostrar o personagem pra vocês e tal. Outras coisas também. Beleza? Então é isso, mano. Muito obrigado quem assistiu aí. Vocês são foda demais. E tamo junto. Falou. Falou.